Música Isabela, por que você está chorando? Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Ai que bom que sou meu Deus, que frio que me dá o encontro Isabela, Isabela, acorda Bom dia, estou eu aqui de novo para mais um Alô Alô Testando E hoje eu vim vestida especialmente para a gente celebrar o dia internacional do granito Tcharam, é, claro que não, é porque eu vi que a minha camiseta parece muito com a minha pia Ai eu quis fazer essa piada, é meio sem graça mas, ah, daí né Enfim, o que eu vou fazer hoje, eu vou ensinar para vocês É uma receita que não tem só um ingrediente igual os que a gente tem visto no meu canal por aí Essa receita tem dois Eu vou fazer aquele pudim de dois ingredientes que a Ana Maria Braga ensinou no programa dela um tempo atrás Que, cara, é demais, vale a pena A gente nunca acredita que duas coisas que não tem nada a ver Podem se juntar e virar um pudim maravilhoso E vira, eu vou mostrar para vocês Então o que eu vou usar hoje? Iogurte natural integral e leite condensado Porque uma gordice vai sempre muito bem, né gente? Gente, o primeiro passo do meu pudim é fazer a calda Usar açúcar só Acabei de notar que não tem açúcar comum aqui em casa Só o açúcar demerara Gente, eu vou tentar fazer e ver se fica igual, tá? Pega a sua luvinha espetacular Ai que legal, tá derretendo mesmo, igual açúcar comum Ó, quando ela começa a derreter ela vai rápido, hein? E tá pronta a nossa calda, gente Agora é só espalhar bem para ela ficar uniforme na nossa forma Agora é só reservar essa calda Ai, caceta Belinha, eu coloco uma casquinha de limão Dá um gosto especial Esse aqui é um limão siciliano, gente Colhido da árvore Mas enfim Então vamos lá, gente De acordo com a Maria Braga A gente tem que usar Três copinhos de iogurte natural Dando 510 gramas E uma caixa e meia de leite condensado 600 gramas Hã? Quem consegue dividir uma meia caixa de leite condensado, gente? Não Belinha, por que você não coloca as duas caixas de leite condensado E aumenta a receita? Claro, gente Se meia caixa de leite condensado para cada copo de iogurte Nós vamos fazer quatro copos de iogurte Para duas caixas inteiras de leite condensado Porque é claro que eu gosto de muitão É muito simples Você vai colocar o iogurte natural aqui dentro Duas caixinhas de leite condensado Agora vamos raspar bem essa caixinha de leite condensado Porque a gente não gosta de desperdício Depois que a caixinha estiver bem raspada Aí sim você pode Lamber a colher E os dedos Bate o que? Uns dois minutinhos, gente, tá? Fica mais que bom Terminado de bater Nós vamos jogar o nosso pudimzinho Naquela forma que estava esfriando lá Agora uma dica da Ana Maria Braga Na hora de jogar A gente vai passar numa peneira Porque ele fica com muita espuminha Aí a gente passa e vai ficar bem legal Você quer ver? E como eu gosto de um azedinho Eu vou pegar aquele limão Que eu tinha tirado a caixinha E vou dar uma Espremidinha aqui Só para dar um azedinho Bem gostoso Agora Vai levar para o forno Que demais Beleza, gente Agora eu vou tirar ele dessa água quente E deixar ele esfriar um pouquinho Para colocar na geladeira Beleza? Daí na geladeira você vai deixar bastante tempo Até ele ficar bem friozinho Para poder desenformar Que maravilha, gente Tá pronto o meu pudimzinho Eu vou desenformar Uma técnica muito conhecida de desenformar Tu vira o prato assim E um, dois, três E... Aí um, dois, três E... E um, dois, três E... Aí, gente Estou tensa Agora eu sei que a Ana Maria Braga Passa na televisão Aí um, dois, três E... Isabela Você com essa forma na cabeça Você não tem vergonha, Bela? E vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, ai Aê, que lindo que ficou o meu pudim Olha que lindo, gente Chegou a hora mais esperada do dia Que a gente vai provar Esse pudim Para ver se isso está bom mesmo Olha que textura Hum... Ai, o primeiro pedaço É sempre difícil Opa Dei uma destruidinha aqui, gente Mas é assim mesmo Gente, eu quero mostrar para vocês A textura Que fica esse pudim É demais, gente Sério É demais Olha isso É isso Vale a pena Muito bom Mesmo 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 Obrigada por terem assistido E até a próxima, pessoal Muito bom É muito bom É muito bom, gente